Parabéns, Fabílio, você foi muito elogiada aqui. Oi, Ale, muito boa tarde pra você. Bárbara, Thiago, um beijo enorme. Mas olha, eu tô com a escuta aqui, hein? Se falar mal de mim, eu ouço tudo. Depois eu ligo pra vocês pra puxar a orelha. Mas vamos falar de Corinthians aqui. Até atrasei um pouquinho pra vir pro vivo aqui, pra esse lado do campo. Por quê? Porque eu fui me informar. O Tite estava dando treino no outro campo aqui ao lado. E eu fui pra lá pra poder trazer a notícia quentíssima pra você, nosso querido assinante do Tanara, que acompanha a gente aqui. É o seguinte, Rodriguinho está treinando hoje entre os titulares. Ontem ele ficou de fora com uma dor de garganta, né? A Midalite. E aí a gente ficou na dúvida, né? O Rodriguinho que sempre substituiu Elias quando Elias estava na seleção. Foi muito bem, Rodriguinho. Marcou gols importantíssimos pro Corinthians agora nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Ficou aquela dúvida. A Midalite, será que dá tempo de recuperar o jogador para enfrentar o Vasco? Bom, a resposta é agora, né? Acabou de sair aqui porque o Tite colocou o Rodriguinho na equipe titular. Então vamos falar de posição por posição. Cássio provavelmente não deve hoje entrar em campo pela seleção brasileira. Então ele deve sim enfrentar o Vasco, mas na ausência dele, o Walter é que é o substituto imediato. Gil deve sim jogar hoje. Então o Edu Dracena já está preparado, inclusive confirmado aqui hoje no treinamento do Corinthians. Jogador super experiente. Teve, não foi muito titular aqui no Corinthians nessa temporada, mas teve grandes oportunidades de mostrar o trabalho dele, mesmo sendo um jogador que compõe o elenco, mas quando entra o Edu Dracena não vacila, muito experiente e sempre dá consistência a essa zaga do Corinthians. Então o Edu Dracena deve jogar no lugar de Gil. Aí vamos às outras posições. Elias, né? Estou falando dos jogadores que estarão com a seleção hoje na partida pelas eliminatórias da Copa do Mundo contra o Peru. Elias é titular da seleção brasileira. E aí fica a dúvida. Bruno Henrique é que entra? Ou o Rodriguinho? Porque o Rodriguinho foi titular hoje, gente, mas na vaga do Elias. exatamente na vaga do Elias, que ele costumava entrar no lugar do Elias quando ele estava na seleção brasileira. Então a gente não sabe se é o Bruno Henrique que ganha essa vaga ou o próprio Elias. Renato, ou, perdão, o Rodriguinho ou o próprio Bruno Henrique. São os dois que estão brigando pela vaga aí do Elias. Para fechar, o Renato Augusto também, se entrar, ele não é titular da seleção brasileira. Pode ser que entre no decorrer da partida. Mas Tite está contando com o Renato Augusto aqui para a partida contra o Vasco, já que o Rodriguinho foi recuado e deve jogar ali no Elias. Então essas são as dúvidas aqui, viu, Alê? Estou acompanhando o treinamento aqui. Se algo mudar, se o Tite fizer, ele faz muitas mudanças durante o treino aqui. Aí eu volto para poder dar informação para vocês. Mas deve mesmo entrar nessa equipe o Edu Draceno e o Rodriguinho recuperado hoje, titular. Notícia quentinha para você do Tata na área, Alexandre Oliveira.